E estamos a chegar ao fim do programa de Gente da Nossa, quero agradecer a todos os nossos amigos que nos fizeram companhia neste primeiro programa de televisão de Gente da Nossa de 2015. Como disse, espero que tiveram uma boa saída e obrigada por estar connosco. Desejo a todos um feliz ano novo cheio de saúde, que é muito importante, em primeiro lugar a saúde, depois grandes amizades, amor e também o dinheiro. O dinheiro ajuda tudo, mas o dinheiro não compra saúde, não compra amor, nem compra felicidade. É ajuda a fazer um pouco mais fácil o resto da vida, mas não compra as coisas mais importantes do dia a dia de cada um. Foi um prazer estar convosco, como sempre conto com a sua companhia todos os sábados de manhã aqui na Série TV com o programa de Gente da Nossa. Pode ver este e outros programas entrando em contato com o nosso portal da gentetv.com e também através do Youtube. Foi um prazer estar convosco. Um beijinho a todos. Bye bye. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho